Fala nação rubro-negra, faça chuva ou faça sol, o trabalho aqui no Flamengo não para. O Mister comandou um treino tático visando a partida contra o Madureira no próximo sábado e o zagueiro Rodrigo Caio não foi a campo, mas segue fazendo um trabalho especial na academia. Vocês vão ver tudo isso e muito mais agora na Flá TV. Legenda Adriana Zanotto 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 E mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para essa partida contra o Madureira que vai ser no sábado às 6 horas da noite no Maracanã. Vale vaga para as semifinais da Taça Guanabara. Vamos lotar o Maracanação. E os ingressos para a Recopa e para a Supercopa também já estão sendo comercializados. Mais informações no site oficial do Flamengo. Beijo galera, até a próxima! Beijo galera, até a próxima!